RANNH! 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 E aí carlão, então? Minha nossa estrada segura, carlão? Segura? Isso aqui é um caminho de deus, sabe? Fica suave! Tá bom, mas tu seguro, né? O caminhão do senhor aí Tem anda aqui. Tem roda, troga, tem banco, então tá seguro! Tá seguro? Trabalho com esse caminhão mais quinze anos de vida. Sério? Ô beleza, vambora. Fiquei minha primeira vez, sabe, de chapa, eu nunca trabalhei com isso. Eu tava numa empresa aí, aí deu certo e me mandaram embora. Agora eu paro com a parada, né? Tipo, o que tem? O que pode? Aqui é seguro, aqui é rapaz. Você tá muito assustado, meu garoto. Fica suave, tá? Dá um gola aí, vai. Tá, tá. Pera aí. Você é muito assustado, aqui é estrada e segura. Já passei aqui muitas vezes. Conheço aqui como a palma da minha mão rapaz. Aí é bom, aí é bom, pô. Aí é bom, assim. Entendi, aí é carga. Carga não tem problema não, não tem BO não, né? Carga tem. Tem muito BO, mas aqui é eu. Tinha passado na fronteira, sabe? Pode ter policial, alguma coisa assim. Policial, policial daqui é tudo cuzão. Ai, pô, tá aí, não quero que você seja exigir, sabe? Aqui, ó, pro policial aqui, ó. Quero que ele as pareça. Cadê, policial? Cadê você? Cadê? Vai, cara. Tô. Ai, oi, oi. Toma. Oi. Ai, meu Deus do céu. É só assim mesmo, vamo embora, vai. Toma velho, abri. É pra você tomar. E aí, carlão? Estamos chegando, estamos chegando. Nossa, carlão, uma aventura ali, carlão. E aí, mano. Oh meu Deus do céu. Llegou lá, carlão. Esconde o pé, esconde o pé, esconde o pé, esconde o pé. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Oi, meu Deus do céu. Como vai? Fala aí, seu polícia! De nada a nós, seu polícia. Cala a boca e fala que sou eu, rapaz. Desce. Nada não. Desce, filha da puta, vai. Bona na cabeça, bona na cabeça. Nada não. Vai pro boné não, porra. Tira esse boné aí, caralho. Vai, tira esse porra. Bona na cabeça de joelho aí, vai. Você fica aí dentro, mocinha. Demolta, volta, volta, volta. Cusão do caralho. Fica aí, não se mexe não, rapaz. Desce você também, vai. Vai ficar chorando aqui, meu joelho, esse porra. Vai tomar no suco. Você cala a sua boca, não vou falar de novo. Cala a boca você também, vai, filha da puta. Vai, encosta lá. Joelhei. Esse rego de fora você não tem vergonha não, cuzão. Toma no suco, rapaz. Eu tava dando um trato nele lá dentro. Filha da puta. Vocês tão entregando o que aí nessa porra? Tem o que nessa porra aí? Hã? Tem, poxa. Vai tomar banho. Cala a sua boca, cuzão. Não falei contigo, eu falei com você. Hã? Seu nome é você agora, seu filha da puta. Seu arrombado. Puxa, vai tomar banho. Que porra, filha da puta. Tá sujo e cheio de fedendo. Você acha que tá tomando banho, seu viadinho? Tá aberto pra trás? Cadê a chá, filha da puta. Joder. Procurar, velho? Achei já, cara. Vai. Tomei o banho aos pedaços, velho. Ô, carequinha, chega aqui rapidão, filha da puta. Abre essa porra de piquinho tá indo não, carei. Para de chorar, poxa. Você é moço. Agora eu vou... Eu não sou tão, cara. Que peraquinho. Que peraquinho, velho. Que porra é essa, careca? Que peraquinho. Que peraquinho, velho, velho. Que peraquinho. E aí, ligado? Fora. Que peraquinho foi prontar. Vou para a polícia! Boa! 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 Vem! 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 Cochão, manito! Aqui! Vem e conta! Conta aqui! Anda! Pega o coxãozinho! O que é que foi? Que é que foi aquilo, mano? Você ficou louco, velho? Está tranquilo, meu jabe, que é eu? Comigo é assim a situação! Você acha que a polícia vai levar minha carga? E no seguinte! Lembre-se lá meu palco... O que é que a gente leva é ele, Cairão. Leva pra onde? Pra zona? Nova York. Quanto vai me pagar? O que é que a gente leva é ele, Cairão. Enquanto vai. Música Então, aí meu jovem, aí eu tava andando na rua, aí ele apareceu, mano Aí quando ele apareceu, logo ele na cara dele, parça Cê é louco Cê é louco Peraí, cabrão Ah, mas a polícia quer tudo na missa Olha, cabrão, olha, cabrão Não é chica, não, não Tchau 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 Tchau